Pessoal, hoje eu vou falar do Ludodactylus. Ele foi um pterossauro brasileiro que viveu na região do Nordeste há milhões de anos atrás. As principais características que chamam atenção desse animal era sua crista sobre a cabeça e os dentes afiados do seu bico. O Ludodactylus está envolto numa polêmica, porque a descrição dele se baseia em uma placa fóssil, muito interessante por sinal, que estava de posse do museu alemão de Karlur. Ou seja, a placa foi extraviada do Brasil e foi parar lá na Alemanha. Somente em 2003 é que foi descrito oficialmente. Aliás, mais uma vez, este museu é envolvido com fósseis roubados do Brasil. Não é a primeira vez que a gente fala a respeito deles aqui. Inclusive, os autores são os mesmos envolvidos com esses fósseis ilegais. No caso, o Frey e o David Marshall, que descreveram o Ludodactylus junto com o Marie Claire. A origem do fóssil do Ludodactylus, provavelmente, é de Nova Olinda, no Ceará. Pois, ao que tudo indica, o fóssil pertence à formação Crato, que no Brasil se estende por uma grande e extensa região. Ele, provavelmente, viveu entre 113 e 100 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo. Bom, mas vamos voltar a falar deste Pterossauro. O Ludodactylus tinha um porte médio. O crã dele media em torno de 66 cm e, de uma ponta asa a outra, ele devia ter uns 2 metros. Seus dentes indicam que ele podia capturar as presas em pleno voo, por exemplo, ao pegar um peixe após um rasante próximo à água. A sua crista era bem marcante. Talvez fosse diferente entre machos e fêmeas, sendo usada para atrair parceiros durante o acasalamento. A placa fóssil do Ludodactylus é muito interessante. Apesar de ter só o crânio do Pterossauro, dá para a gente ver que tem uma folha presa na boca dele e acima tem um pequeno peixinho. Esse peixe é chamado de Dastibocrandale. Ele era muito comum naquela época. Só que a folha em si é uma novidade. Parece que ela ficou presa na boca do animal e, assim como acontece, acontece, por exemplo, com algumas aves atuais, tipo pelicano. Talvez ele tenha morrido por ter tido essa folha dentro da boca, por conta de alguma infecção ou algo assim. Porém, isso ainda está em debate. O nome de batismo é Ludodactylus sibic. Primeiro, o nome da espécie sibic é uma homenagem ao John Sibic, que é um paleoartista que pinta diversos animais pré-históricos para revistas e livros que falam do tema, especialmente os dinossauros. Agora, Ludodactylus é a junção das palavras latinas ludo e dáctylus. Dáctylus significa dedo longo e é o nome que a gente dá para muitos pterossauros, o termo nativo. E ludo significa brincar. É porque muitos pteranodons são feitos com dentes. Sabe esses modelos, esses brinquedos? Então, e os pteranodons não tem dentes. Porém, Ludodactylus parece muito com pteranodon. A única diferença é que ele possui dentes e, na realidade, ele é parente do Anhanguera, outro pterossauro brasileiro. Então, eles batizaram e usaram assim Ludodactylus para fazer uma referência a esses brinquedos. Bom, para finalizar, vamos falar que outro fóssil de Ludodactylus já foi encontrado. Ele apareceu numa casa de leilões francesa conhecido como Sotheby. Ele ia ser leiloado em 2010. Porém, o Departamento Nacional de Produção Mineral do Brasil questionou a venda desse fóssil e ele foi retirado de venda. Mas ninguém sabe o paradeiro final dele, infelizmente. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo que eu produzi. Espero que vocês tenham gostado a respeito das informações do Ludodactylus. Tem mais informação lá no meu site. O link está abaixo, inclusive o link para as outras referências e imagens. Obrigado e falou, gente. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.